Eu to com tesão de quinheta estrarada Doidinha pra senta na vara Me pega com força, soca a minha buceta Puxa meu cabelo e bate na minha cara Tô com tesão de quinheta estrarada Doidinha pra sentar na vara Me pega com força, soca a minha buceta Puxa meu cabelo e bate na minha cara Me pega com força, soca a minha buceta Puxa meu cabelo e bate na minha cara Pode tocar devagar, devagarzinho e soca Pode mexer, mexer, tô no jeep Fica na boca, soca no coqueira Fica na vida, me fode, me fode, me fode, me fode, me fode Me fode, me fode, me fode, me fode Eu vou botar te, me fode, me fode se que você se avanza muito assonada sou safado pra caralho igual estou muito trumpido vei a sequencia que va pop up tchua na machuca tchua soca 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 typically THAT'S RIPA tchua ta 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 taa tchua ta 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 Eu tô com tesão de quinhentas tarada Doidinha pra sentar na vara Me pega com força e soca a minha buceta Puxa meu cabelo e bate na minha cara Tô com tesão de quinhentas tarada Doidinha pra sentar na vara Me pega com força e soca a minha buceta Puxa meu cabelo e bate na minha cara Me pega com força e soca a minha buceta Puxa meu cabelo e bate na minha cara Me pegando o foco, senta minha boceta Deixar meu cabelo e bater na minha cara Me pegando o foco, senta minha boceta Deixar meu cabelo e bater na minha cara Devagar, devagarzinho e soca Pode mexer, mexer, estou no jipe Eu quero tacar na cara Você pode me alegra Fica na boca, chanta no coca Fica na vez, meした no coroa Me fode, me fode, fode, fode Fode, 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 fode Botoxo, fode, fode Botoxo, fode, fode Botoxo, fode, fode Botoxo, fode, fode E a sua pressão tá com caixou Tô muito a seque em vocês Pra que a canção eu me penso a nada Tô safado pra caralho E agora eu sou muito trempido E a sequência é pra provar E a chora mas eu toca, toca, soca, 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 coloca limpa Bota, 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 bota Bota, 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 bota Tchau, tchau, tchau